E agora nós vamos deixar uma dica para o cafeicultor que quer fazer o uso do herbicida pré-emergente. E aí Janaz, está na hora de fazer o falco? Perfeito, Gui, está na hora sim, dá para ser feito. Como a gente tem aqui, a gente tem uma emergência dessa trepoeiraba, ela está em pós inicial, então o que a gente vai ter que fazer aqui é adicionar o falcon, o glifosato e o jarol gold, que é um óleo mineral, para a gente poder ter a dessecação dessa trepoeiraba que está aqui. E o falcon vai contribuir na dessecação, ele tem o efeito de pós em mistura com o glifosato, então nós vamos ter uma dessecação com efeito residual pré-emergente, porque a gente observa que o solo está bem exposto, o produto falcon vai chegar bem no solo, dando efeito na sementeira que está por vir aí. E se tiver muito desse matinho aqui, capim margoso? Gui, essa erva é uma erva hoje que ela é resistente ao glifosato, é bastante problema, está aumentando muito nas áreas de café, e no caso dessa erva, tendo essa erva também na área, como nós temos aqui essa situação, adicionaria a essa aplicação o Targa Max, que é um graminicida focado para entregar o controle sobre essa erva que é uma folha estreita. Então ele pode fazer a operação do controle da trapoeiraba, do capim amargoso e ter o efeito sobre a sementeira, o efeito pré-emergente sobre essa área, em uma única operação nessa situação que ele tem aqui. Fica a dica aí, cafeicultor! A dica aí, cafeicultor!